O primeiro a falar é Mauro César Pereira, que vai falar justamente sobre o futebol na terra da rainha. Os clubes da primeira divisão inglesa negociam em conjunto. Do arrecadado, 50% é dividido em partes iguais e a outra metade, de acordo com a audiência de cada um. Há pouco mais de dois anos, foi fechado o último dos contratos de direitos de transmissão para os jogos da Premier League. Diversos pacotes de jogos estavam oferecidos, estavam em leilão. A Sky, por exemplo, conseguiu o direito de transmissão de 115 partidas por campeonato, pagando o equivalente, só ela, a 1 milhão e 600 mil reais. Detalhe, essa quantidade de jogos equivale a pouco mais de 40% das partidas que a televisão adquire por cada brasileirão, pelo menos até o de 2011. Na última negociação, os clubes da primeira divisão da Inglaterra conseguiram um aumento de aproximadamente 840 milhões de reais em relação ao contrato anterior. Uma outra operadora pagou por apenas 23 jogos, algo próximo a 430 milhões de reais, bem mais do que se paga por 380 jogos da Série A aqui no Brasil. Já a BBC adquiriu os resumos das partidas por cerca de 530 milhões de reais, o que é mais do que o valor estipulado como proposta mínima pelo Campeonato Brasileiro a partir de 2012. Tais valores não incluem os direitos de televisão para transmissões internacionais da Liga, negociados individualmente com cada um dos países e também com as operadoras. Ou seja, é uma liga muito rica, a mais rica do mundo, que distribui o dinheiro e parece de uma forma proporcional de acordo com o tamanho das equipes. Mas o time que sai da segunda divisão, da Championship, e vai para a Premier League, passa a ganhar muito mais dinheiro. Vive uma outra realidade, porque há uma divisão bem razoável desse enorme bolo. Valeu, Maurão. E agora a gente vai com o Paulo Calçade para falar do futebol espanhol. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid não estão nem aí para a Liga, não querem nem saber, negociam separadamente. É por isso que a diferença, a distância entre essas duas potências e os demais aumenta a cada temporada. Diferentemente da Inglaterra, eles não entendem que a Liga é um condomínio, onde todos podem ganhar, onde todos precisam ganhar para terem força, para formarem uma Liga forte. Dá Liga forte, clubes fortes e potências também. Não, os espanhóis não pensam nisso. Cada um cuida dos seus direitos de televisão. Os pequenos demoram para vender, os pequenos vendem por pouco e os grandes nadam em dinheiro. É por isso que é uma Liga de duas potências, de dois clubes. E isso não funciona. Isso apenas trabalha pela arquitetura do abismo. Um abismo que parece ter chegado também ao futebol brasileiro. E na Itália, Léo, como funciona? Na Itália, mudou para essa temporada. Até na temporada 2009 e 2010, a Direito de TV era discutida individualmente também. Todos os clubes, como disse o Calçade, criam um abismo gigantesco entre as partes. Então, até por intervenção do Ministério do Esporte italiano e das autoridades antitrust da Itália, os direitos passaram a ser negociados coletivamente. Ou seja, a Liga Calcio separou em Série A e Série B. A Série A passa a negociar exclusivamente para os times da Série A. E de que maneira é dividido o dinheiro? 40% são divididos igualmente. Todos têm a mesma parcela. 30% com base no tamanho da torcida. 30% de que maneira? 5% em base à população da cidade em que está o time. 25% em base no número de torcedores em cima de pesquisas, de institutos de pesquisa que determinam esses números. Os outros 30% são o que eles chamam de mérito esportivo. Aí você divide entre 5% a classificação do último campeonato, 15% em consideração às classificações dos últimos cinco campeonatos, e os outros 10% em uma classificação histórica, desde o começo da Liga, em títulos, em rendimento. Ou seja, os times são divididos uma parte igualmente, uma parte pelo tamanho da torcida e outra parte pelo que o clube rende dentro de campo e pela história que ele tem. Assim funciona a partir de agora. Vamos ver se isso ajuda um pouquinho a Itália a distribuir melhor a receita. É, uma pizza cheia de fatia. Bom, e na Alemanha, como é que será que funciona em Gerd Wendtahl? Olá, amigos do Fora de Jogo. Os direitos televisivos de transmissão de futebol ao vivo na Alemanha obedecem a um critério. Esse critério é estabelecido pela Liga de Futebol Alemã, a Bundesliga, que se compõe de 36 clubes profissionais, 18 na primeira divisão e 18 na segunda divisão. A cada quatro anos, a Liga faz uma concorrência, convocando diversas TVs particulares para poder transmitir todos os jogos ao vivo. Ganhou, dessa vez, em 2010, a empresa Sky, a antiga TV Premiere, que vai pagar à Liga Alemã de Futebol a quantia de 1 bilhão e 500 milhões de euros pelos quatro anos de contrato. No frigir dos ovos, vão 75% desse valor para a primeira divisão e 25% desse mesmo valor para a segunda divisão. E os clubes, como é que eles ficam? Os clubes ficam assim. O campeão da primeira divisão recebe, aproximadamente, por ano, 25 milhões de euros. E o último colocado, o 18º colocado, recebe, em média, 12 milhões e 500 mil euros. É assim que funciona na Alemanha. É a forma que a Liga Alemã encontrou para, mais ou menos, equitativamente, satisfazer os 36 clubes profissionais da Bundesliga.